Vou repetir mais uma vez, pra você não ter nenhuma dúvida. Eu quero viver com você. Eu quero que você seja a pessoa mais importante da minha vida, Clara. Aceita o meu pedido. Vai. Caça comigo. Eu aceito, sim. Eu quero me casar com você, Pedro. Peraí. Agora sou eu que quero te fazer uma pergunta. Você tá falando sério? Você disse sim? Eu não tô sonhando. Você aceita se casar comigo? Aceito, sim, Pedro. Repete, Clara. Repete que você quer se casar comigo. Você não tá acreditando, né? Claro, também, eu já te dispensei tantas vezes, né? Eu entendo porque tá difícil você acreditar no que tá ouvindo. Não, mas... Eu quero que você repita mais uma vez, porque é maravilhoso ouvir o que você tá dizendo. Eu quero gravar cada palavra sua. Como o Juru, né? Aquele índio que andava pra cima e pra baixo com o gravador porque ele não acreditava na palavra do homem branco. Não, não fica, não. Não, não fica, não. Não agora. Eu quero decorar o jeito que você tá me olhando. Cada gesto seu. Amanhã, daqui a uma semana, daqui a 20 anos, eu quero ser capaz de repetir exatamente o que você tá me dizendo agora. Aceito, sim, Pedro. Aceito, sim, Pedro. Repete pra mim, velho. Repete. Eu não aceito me casar com você, Pedro. Não, não. Não foi assim que você falou. Você falou... Aceito, sim, Pedro. Tava tão feminino. Tão submisso. Ah, meu Deus. Acho que eu já tô mudando de ideia. Não, meu amor de Deus, não brinca com isso, não, tá? Ai, sou o homem mais feliz do mundo. E também o mais macho, o mais gostoso, o mais determinado. Nossa! Não, mas essa foi a mais linda declaração de amor que um homem já fez pra ele mesmo. Amelinha, agora você vai conhecer meu manager, o Big Boss, um homem que financia todos os meus investimentos. O famoso Buddy Holiday. Buddy o quê? Buddy Holiday. Nossa, tão famoso que eu nunca ouvi falar. Também morando nesse fim de mundo, nessa cidadezinha longe da civilização, só assim mesmo pra nunca ter ouvido falar em Buddy Holiday. É como se nunca tivesse ouvido falar na Madonna, por exemplo. Ah, olha a presunção do caipira. Você esqueceu que você também nasceu no Brasil? Mas precisamente em Piracicaba, Zé Coutinho? Esqueci, mas esqueci tudinho. O meu passado e esse nome aí que você falou de agora em diante. Eu sou o Zé Castrela, cidadão do mundo. Do mundo dos rodeios. Calma, gente. Por favor, fale pra Buddy Holiday que Zé Castrela quer falar um pouco com ele. Calma, gente. Calma, calma, gente! É um prazer conhecer a dona Melina. Prazer meu. Eu fico muito feliz de ver que a família Mourão continua apoiando o meu cowboy brasileiro. É, eu resolvi ajudar a patrocinar o Zé Castrela porque ele é o melhor da região. É, não é? É, eu sou o melhor peão brasileiro, né? Porque o melhor peão, quer dizer, o melhor cowboy que tem nesse mundão aí a fora. Tá aqui na sua frente, Melinha. Buddy Holiday. Você é tão bom assim? Well, digamos que depois que eu subo em cima de alguma coisa, é difícil me tirar de lá. Uh! Fiquei curiosa de ver o seu Big Boss no lombo de um cavalo. Oh, I'm sorry, my dear. Para uma moça tão encantadora seria um prazer fazer uma apresentação, mas... Well, seria um desperdício. Desperdício? Eu não tenho concorrentes do meu nível aqui. Não teria emotion. Eu ganharia de todos com tanta facilidade que o público não acharia a mínima graça. Não acredito. E Nova Aliança inteira não tem um peãozinho que seja capaz de vencê-lo? Nova Aliança? I'm sorry. Quando eu quis dizer aqui, eu, na verdade, eu disse por zero. Ah! Mas é metido, né?